Kaique, traga uma palavra abençoada aí, fiquei sabendo que tu prega muito, hoje eu quero saber se tu tem bíblia mesmo, eita Jesus Livro de Gênesis capítulo de número 15 versículo 1, a bíblia vai dizer, depois dessas coisas apareceu o Senhor Abrão e disse Não temas Abrão porque sou eu teu escudo e o teu grandíssimo galardão No livro de Êxodo capítulo 14 versículo 14 o Senhor aparece mais uma vez dizendo, o Senhor pelejará por vós e vós calareis No capítulo 15 versículo 3 a bíblia também aparece no mesmo livro de Êxodo dizendo, o Senhor é varão de guerra e certamente esse é o seu nome No mesmo livro de Êxodo capítulo de número 15 versículo 9 a bíblia também vai falar, depois dessas coisas o inimigo dizia Perseguirei-os, alcançarei-os, destruirei-os, repartirei-os, despojo-os, fartame-ei as minhas almas Porém o Senhor os afundou como um chumbo no profundo oceano Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor No livro de Jeremias capítulo 1 versículo 5 a bíblia também vai falar Aleluia, glória a Deus, desde o ventre de tua mãe eu te escolhi, desde a madre eu te santifiquei E esta terra te dei por profeta, aleluia, glória a Deus A palavra de Deus também vai falar no livro de Zacarias capítulo 2 versículo 8 parte B Quem tocar em vós, toca na menina dos meus olhos, louvado seja o nome do Senhor Jesus A bíblia também vai falar no livro de Hebreus capítulo 12 versículo 12 Eis que é chegado o tempo em que fortalecerei os joelhos cansados e levantarei as almas sedentas Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus No livro de Jeremias capítulo de número 33 versículo 3 a bíblia vai dizer Clama a mim e eu te responderei Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes e não conheces Livro de Gênesis capítulo 1 verso 1 a bíblia diz No princípio criou Deus o céu e a terra Versículo de número 2 a bíblia diz A terra porém era sem forma e vazia e o Espírito de Deus vagava sobre ela No versículo de número 3 a bíblia vai dizer Então Deus olhou e disse haja luz e houve luz E Deus viu que isso era bom Que Deus abençoe Ei, mas me fala aqui um pouquinho Quantas vezes ao dia tu dê a bíblia? Três, quatro vezes, o tanto de vezes que Deus me... E você estuda normal? Estudo normalmente Você é bom lá na sala de aula? Olha Exemplar, como é que é? Eu sou um dos melhores alunos do meu colégio para a glória do Senhor Jesus Não para o homem, mas para a glória de Deus E como tu faz tuas agendas? Minhas agendas é apenas nos finais de semana Porque no meio de semana eu tenho que estudar, tenho que estar tudo ausente no meu colégio também Tem compromisso O que é que tu vai falar para o Brasil? Vou falar para o Brasil Ensinar os filhos deles Ele ama a todos vocês Mas ele também disse que nós cresceríamos sobre a graça e sobre o conhecimento Então nunca abandone a unção e nunca abandone o conhecimento da palavra de Deus Essas são as duas colunas que você precisa ter para crescer na vida espiritual O que é que a Bíblia diz que ensina o teu filho no caminho onde deve andar? Está escrito na Bíblia? Está sim, senhor A Bíblia certamente fala que devemos ensinar o nosso filho no caminho que deve andar Para quando crescer não se desviar dele Para a glória do Senhor Eu tenho um pai que me ensinou E hoje eu estou de pé para a honra e glória do Senhor Jesus Mas deixa eu fazer só mais uma pergunta Como é tua vida a dia a dia? Brinca normal? Eu brinco assim normalmente Tenho os meus momentos de alegria, de felicidade Estou sempre disposto para brincar, para cantar, para sorrir Filho a gente se cria como? Esquece ele, levar para o colégio, esquece ou vai lá visitar? Filho se cria com educação, com felicidade e harmonia Direto o senhor vai lá me ver lá no colégio, né? Mas eu creio que também há Deus moldando E eu creio que será uma bênção de Deus Paz, Senhor, até a próxima eu vou ler minha Bíblia Olha lá Glória a Deus A paz do Senhor, Brasil Está vendo aí o Kaique Ferreira Pregador Abençoado por Deus Está vendo? É um menino Inzemprai na presença de Deus Que Deus abençoe Curte e compartilhe Com todos os amados, irmão Com todo o Brasil Que Deus venha abençoar através dessa palavra Abençoada de hoje 2019 Hoje é quanto mês? Hoje é o mês de março Abençoada de hoje Obrigado.